As histórias que chegam aqui, elas nos impressionam, nos assustam, porque a gente pergunta a humanidade caminha para que lado? Nós estamos melhorando como seres humanos? De verdade, a gente está melhorando, o mundo está legal? Não está legal. Tem a foto do irmão, a história de um irmão que abandonou em pleno acidente o outro irmão que estava dentro do carro e outras jovens, uma delas estava morta, exatamente, um motorista foi para casa, depois de bater o carro, onde estava o irmão dele, presta atenção, estava o irmão e outras duas jovens, uma delas, balança aí, esta jovem que estava morta dentro do veículo, além de Bianca, que tinha 22 anos, tinha dois filhos, o irmão do motorista estava lá no carro, ficou agonizando, e uma adolescente também, e o cara falou o quê? Foi embora para casa. O acidente aconteceu na Avenida Carlos Lacerda, bairro Campo Limpo, é na Zona Sul de São Paulo, tá? Chegou em casa, o motorista que também se feriu foi levado para o hospital aí pela mãe dele, né? A suspeita de que o motorista está... suspeita, né? Estava embriagada em alta velocidade, todos estavam numa festa, olha o carro como é que ficou, olha o carro. Estava voltando para casa quando tudo aconteceu, balança. A velocidade máxima da via onde o acidente aconteceu é de 30 km por hora, mas só de olhar o estado em que ficou o veículo importado, depois do impacto, fica claro que o carro estava em velocidade acima do que é permitido. A frente do veículo foi totalmente destruída. O acidente aconteceu por volta de 4 horas da manhã, e pelas marcas deixadas aqui na Avenida, dá para entender mais ou menos o que causou essa tragédia. O carro, ele estava nesse sentido, ó, sentido bairro do Campo Limpo, e pelas marcas dos pneus no asfalto, dá para ver que perdeu completamente o controle, subiu aqui na calçada, vejam só, olha o tanto de objetos que estavam nesse carro aqui, ó. Tem até o encosto do banco, muito provavelmente, na hora do socorro, tudo isso foi tirado pelos atendentes. Existe a informação de que 4 pessoas estavam no interior desse veículo. Um casal no banco de trás, que foi levado para o hospital, uma mulher com pouco mais de 20 anos que faleceu, e o motorista. Porém, o condutor do veículo ainda não foi encontrado. Existe a suspeita de que ele tenha fugido por estar embriagado. Bianca Letícia Silva morreu na hora. Ela estava sentada na frente, ao lado do motorista, que segundo o boletim de ocorrência, depois da batida foi para casa. Mas, por estar ferido, foi levado para o hospital pela mãe. No banco de trás, ainda estava o irmão do motorista, de 22 anos, uma adolescente de 16 anos, que também ficaram feridos. O casal foi socorrido e levado ao hospital M. Boimirim. A imprudência leva a isso daí, né? É se conformar com a família que acaba ficando triste com tudo isso, né? Segundo os jovens, todos eles estavam em uma festa, próximo ao local do acidente, e saíram para comprar bebida. Foi quando o motorista perdeu o controle e acertou em cheio o poste. Segundo essa comerciante, que há 20 anos trabalha no local, acidentes como esse são comuns por aqui, principalmente durante os finais de semana. Frequentemente tem esse acidente, pela curva aqui, né? O pessoal está em velocidade sempre alta. E sempre é de sexta para sábado e domingo, entendeu? Bem, só pela marca do carro, é um carro que não anda, voa, né? Você vê aí um carro esportivo, o cara devia estar milhão, bebida alcoólica, madrugada. E outra coisa importante, sempre, você vai... Não importa, está no banco de trás, meu, coloca cinto. Pode sim. Ah, Geraldo, quando chega a hora, chega. Tá. Vírgula aí. Vírgula, né, Renato? Porque cinto de segurança até atrás, salva a vida. Claro que salva. Tem cinto atrás para usar, mas a grande maioria não usa cinto atrás, você acredita nisso? É verdade, não usa mesmo. E jovens, né, na festa, essa menina linda aí, deixou duas crianças, agora os pais, olha, eu vou falar, cada vez mais a gente perdendo os nossos jovens nesse trânsito cruel e violento, sanguinário de São Paulo. Agora o outro, ir, deixar o irmão, não chamar o bombeiro, não chegar, o cara ir para casa. Você conseguiria fazer isso? Fala para mim, você que está me vendo agora, conseguiria? Se envolve no acidente, você vai para casa, deixa todo mundo lá agonizando. E aí? Bem, foi registrado aí um boletim de ocorrência com lesão corporal culposa. Essa lei não é séria não, gente, né? Na direção do veículo aí, né? Então, quer dizer, tudo culposo, tudo culposo. Seguinte, a partir do momento que você coloca a bebida, que você bebe e coloca, você sabe que pode causar alguma coisa. Então, tem dolo sim. Bebeu, foi para veículo, você sabe que é responsável. Tem que iniciar por dolo, ponto final.